Pá, bonita! Alô, adoro, viu gente? Permanente afro, descendente, em homenagem, África do Sul, todo o continente africano E principalmente pra vocês, da Costa do Marfim, Costa de Vôrre, 3 a 1 Não adianta, bando de vândalos querendo quebrar a perna de todo mundo E você sofre com isso, né? Você só sofreu isso de 4 em 4 anos, que coisa insuportável Imagina, gente? Porque tem gente que consegue ainda sofrer de todo ano Aquela coisa insuportável do Campeonato Brasileiro, são 59 rodadas Gente, eu não sei como esse povo não fica tonto de tanta rodada Porque você vai disputar um milhão de times que tem... E o final é que tem... Não tem final, né? Espera acabar as 48, 59, 365 rodadas Soma-se o saldo de gols e de vitórias E subtrai-se aí, daí, o grande campeão Isso fora, sem contar, se você for doente ainda, você ainda vai sofrer pelo Campeonato Estadual Claro, isso sim No caso do Rio de Janeiro, você ainda vai sofrer duas vezes Porque no Campeonato Estadual daqui tem o Campeonato do Estado do Rio de Janeiro E o Campeonato da Taça Guanabara Adoro, né? Ainda bem, gente Graças a Deus, eu não ligo pra esse negócio de futebol Gosto do Vasco Eu torço pelo Vasco Porque a camisa deles é belíssima, rasa Agora esse novo modelinho com uma cruz no peito, um espetáculo Mas enfim, porque eu também sou descendente Isso Eu sou descendente de português A minha ascendência é portuguesa E é um bagulho que você sofre, né? Porque, gente, esse negócio de ser torcedor Você fica ali, torcendo Você não pode fazer nada A única coisa que você pode fazer é assistir Senta o seu rabo aí e assiste, né? Pra quê? Pra tudo chegar no final e você finalmente Depois de muitos filhos da puta Caralho, puta que pariu, buceta, vai, corno Desgraçado Você grita, você xinga Você põe tudo pra fora Esses verbetes, né? Que podem estar sendo ilustrados pela televisão Você depois de tudo Toda essa exasperação que você tem Essa exasperação sucessiva que você tem Pra você depois chegar no final e gritar Então é isso Que venha Portugal Desculpa a minha ascendência Enfila no cu Tô nem aí pra vocês Seu Brasil Ever Então é isso, gente Vamo continuar torcendo Vamo continuar sofrendo Afinal de contas, fica insportável, né? A Copa do Mundo Você é obrigado a sofrer ali Porque é quase uma propaganda eleitoral, né? Obrigatória Porque se você não for ver jogo O jogo do Brasil O que você vai fazer? Você é um excluído Você é uma pessoa antissocial Você É uma pessoa que merece Ser decapitada É uma pessoa que merece Tudo isso é ruim Você é antipatriota Por mais que você seja até um político Uma pessoa que luta pelo jogo Você sabe até mais de política Você tá muito mais focado nas eleições Do que acontecerão Adoro o governo brasileiro, né? Que vota justamente Por acaso, assim A eleição Dos presidentes e governadores É feita justamente Se prendendo de copa Que cacete Coincidências da vida É isso, gente Vamos votar, tá? Porque se vocês sabem muito bem Votar na hora do Big Brother Pra votar lá entre a Tiazinha Bunduda E o Saradinho Que não sabe se é viado Mas é óbvio que ele é viado Mas todo mundo Acredita que ele não é viado Porque ele tá pegando a gostosona Mesmo que ele Né? Enfim Fiquemos por aí, ó Como é que eu posso chegar E dar um final Pra essa merda desse vídeo, gente? Foda-se!